Vou segurar, troquei de baixo, vou jogar a minha cabeça como se eu fosse, vou jogar no tatame, passei a perna, vou dar pressão nesse braço. Essa é a primeira, vamos fazer a segunda. Mantenho a pegada, dominei o braço, troquei de baixo, quando eu vou passar a perna, quando a gente sente a maldade, eu vou começar a tirar o braço, o que eu vou fazer? Vou sentar, agora esse meu joelho aqui, que está no chão, vou levantar e vou sentar. Sentei, chegou aqui, com o joelho, pressão nesse braço aqui, tá? Então vamos lá. Ok, de baixo, vou passar, começou a tirar, mantém, tiro o joelho no chão, perfeito, pressão.